Vai lá, vai lá, vem pra cá. Vai tirar foto todo mundo por ele aí lá, vai. Aí, vai tirar foto, tirar foto com o aniversário aí. Vai lá, Marcelo. Vai lá, Nene, tira foto. Vai lá, vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, você vai lá, amor, vai lá. Vamos lá, vamos lá. Ei, 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 ei. Vai, Marcelo, vai lá. Vai, 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 vai lá. Eita, pessoal. Eita, família, olha esse. Égua. Vai lá, vai lá, tira foto aí. Marcelo, tem uma risada aí. Olha aí a cabeça na parede. Olha lá, Magé, vai lá, Magé. Vai tirar foto lá, Magé. Aí, aí. Ó, tá gravando, tá filmando tudo. Vai pra internet, valeu? Vai pra Marinette, vai pra Marinette. Vai pra Marinette, valeu? Manda essa. Tamo junto. Vou mandar, vou mandar lá pra Marinette. É, eu tô tirando, você tirando? Vai mandar a bola? Você não vai por quê? Tá com medo? Vai lá, tira foto. Vai não? Pega a faca. Por quê? Vai lá, Horácio, não vai não, Horácio? Tira a foto lá. Que papelão, hein? E aí, que papelão? E aí! Que chapéu! Vai lá! Olha, olha o bolo! Olha o bolo! Olha, olha o bolo! Olha o pé do meio pedaço! Aí um pra um, é o primeiro pra mamãe. Vai, vai, vai. Pra quem será o primeiro pedaço? Vai pra quem será o primeiro pedaço? Vai amigo da Globo, vai aí vai Dá pra quem, dá pra quem, dá pra quem Amigo, dá o primeiro pedaço Pro papai ou pra mamãe Pro papai ou pra mamãe, vai, vai vendo Vai vendo, vai lá, cadê o primeiro pedaço Comendo, o primeiro pedrão Vai lá, pedrão, dá o primeiro pedaço Vai pro papai ou vai pra mamãe, vai lá Fala pra mim, tá narrando, tá narrando Aqui é igual o Galvão Bueno narrando igual da Globo Vai lá, fala pra mim Vai lá, meu amigo, manda, manda lá É, guarda, vai lá Um pra cá, vai pro primeiro pedaço vai lá Pedrinho dá para a mamãe ou para o papai vai lá que papelão vai lá dá o primeiro pedaço para quem vai vai senhora vai chegando vai chegando se aproximando da primeira palma mamãe ou para o papai pelo amor de Deus vai para o papai primeiro pedaço é isso aí amigo da Globo é isso aí estamos juntos misturados valeu é para a mamãe é para a mamãe o primeiro será que foi será que foi aí Pedrinho vai para a mamãe o segundo pedaço Marcelo vai Marcelo